Tudo bem? Como é que tá? Eu sou Denise Arão, professora de Biologia aqui do Cromos e quem é de mim? Eu sou o professor Gustavo de Biologia também, fica longe! Claro, só isso que eu te falo, quebra? Época de coronas, dois metros de distância, só isso que eu te falo. E nós vamos aqui hoje conversar com vocês a respeito de perigos da alimentação. Hoje a gente comer é bom ou não é? Calma, né? Olha, é a melhor coisa do mundo, Dê, e comer muito mais ainda, né? É verdade, que é o meu lema de vida, é o meu máximo que eu conseguir no menor tempo possível. E aí, Dê, nós vamos falar exatamente desses problemas, que o problema maior que a gente encontra é exatamente exceder a comida. Então, bora começar. Isso mesmo. Gente, só antes da gente começar, eu e a Dê estamos morrendo de saudade de todo mundo, das turmas, das unidades, de todos vocês. E, claro, por favor, peguem as orientações no site, lá tem um planejamento direitinho pra vocês se orientarem. Nada de ficar de corpo mole, hein? Lembra? Tá todo mundo focado. Né? Isso aí, Dê? É isso aí, gente. Não é pra desacelerar, porque nós estamos juntos aqui e você tem impacto não. É isso aí. Gente, eu vou começar aqui primeiro falando um pouquinho com vocês sobre os perigos da alimentação. E aí, quando a gente trabalha com perigos da alimentação, a gente pode falar tanto do excesso, gosto, como também da falta. Certo? Por exemplo, todas as doenças que nós trabalhamos nas unidades com vocês sobre os sais minerais, lembra, tem um top 4 aí que vocês não podem esquecer. Galera, falou de cálcio, você já vai pensar logo no quê? No osso. Você vai pensar logo no sangue, né? No caso da coagulação. Mas especificamente ligado ao osso. Por quê? Porque se você tem falta de cálcio, complete aí, você vai desenvolver que doença? A osteoporose. Isso mesmo. Seu osso fica... Fraco. Exatamente. Isso mesmo. Já o ferro é outro sal mineral importante, porque ele vai ser um componente, um constituinte essencial da hemoglobina, que está nas nossas hemácias, transportando o oxigênio. Galera, falou em falta de ferro na prova, você vai ter uma anemia. Mas é qualquer anemia, B? Ferro-priva. Não, é anemia ferro-priva. Isso mesmo. É aquela que você fica privado de ferro, logo você desenvolve. Doido. Isso. Doido. Já com relação ao iodo. Pessoal, falou em iodo, você vai pensar na tireoide. Denise, não se aproxime, mas mostre a sua tireoide pra gente. Tá, Denise. Essa é a tireoide. Agora eu preciso. Posso tocar? Ô, Denise, calma. Tá bom. Tá bom, Denise. Tá bom. Continua mostrando a tireoide. Se caso você tem alguma deficiência de iodo na alimentação, a tireoide vai funcionar direito, Denise? Sim. Não vai. Se a tireoide não funciona direito, não produz os hormônios D3 e D4, que vão atuar na taxa metabólica. E aí, como que o indivíduo fica? Com hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Isso mesmo. E o hipotireoidismo, Denise, continua mostrando aí a sua tireoide pra todo mundo. Mostra. Mas você vai mexer nela, por favor. Tá bom. Isso, mostra. Sabe? À medida que você vai tendo o avanço dessa doença, pode acontecer o que com a tireoide, Denise? Ela pode hipertrofiar, crescer, formar uma bolotona aqui assim, que a gente chama de pato ou... Póssio. Póssio endêmico, né? É o termo mais utilizado em provas. Fica a dica. E pra fechar o nosso top 4, sódio. Sódio principalmente associado ao quê? Ao sal de cozinha, ou NACL. Pessoal, lembra sempre de uma coisa. Aonde o sódio vai, o que que vai atrás dele? A água vai atrás. Sempre é assim. E aí, ó, à medida que a gente tem uma alimentação com excesso de sódio, e a gente vai ver que não é tão difícil assim, a gente ama comer sódio, ou melhor, comer sal. Sódio é o sal. Cegado. E aí, ó, esse excesso de sal na alimentação aumenta o quê? O excesso de sódio no vaso sanguírico. Aonde o sódio vai, o que que acontece com a água? Vai atrás. E aí, ó, o que que acontece com a água que tá aqui nos teus tecidos? Elas começam a passar pra dentro do vaso. Gente, isso vai causando ali, ó, um aumento do volume do vaso sanguíneo, do plasma, até que isso daqui gera a famosa hiper. Hiper o quê, Denise? Tensão. Isso. E se é na artéria? O quê? Aterial. Oh, hipertensão arterial, galera, é uma doença que atualmente é uma das do novo século, né, Denise? Falou em hipertensão, diabetes e obesidade, é as doenças que mais são faladas atualmente. Exatamente. E um dos motivos é, como eu disse, nós amamos sal de cozinha. Gente, eu amo sal, eu não sei vocês, mas eu consumo tudo. Eu pego a laranja, penso em colocar sal. Dê, a gente come tanto sal, por quê? Brasileiro gosta de coisa salgada. Gente, brasileiro vai pra churrasco, ele pega aquele churrasco, que tem que até que as gramas de sal encostando assim, ó, na superfície da picanha pra dar aquela descascada. É isso, brasileiro gosta, que aqui as gramas tudo tocadinho, crocante. E aí, gente, cês sabem. Oh, Gustavo, pega um negócio aqui. É isso aí, preparadona. Ô, gente, sabe esse pacotinho de sal aqui? Sim. Oh, Gustavo, cê sabe o quê? Eu pergunto pra vocês e pergunto pro Gustavo também. Tá bom. Quantos pacotinhos desse aqui você acha que a gente pode comer no máximo por dia? Ah, Linus, eu vou falar por mim, assim, por baixo. Né? Se for duas laranjas, três laranjas, sei lá, eu vou chutar dez, dez pacotinhos desse? Por dia? Por dia? E a galera tá respondendo aí? Ô, gente, é isso, né, não? A gente come bastante sal. Ó, e eu te falo. Ô, Gustavo, sabe quantos pacotinhos desse que você pode comer no máximo por dia? Dez. Cinco. E sabe quanto que o brasileiro come, em média? Doze pacotinhos desse por dia. Essa é a média do brasileiro. Gente, visualmente tá claro que isso daqui, ó, não é algo longe da nossa realidade. É ou não é verdade? Esse excesso de sal na alimentação, principalmente alimento industrializado, fast food, quem não gosta, gente? Daquela batata do McDonald's, mas enfim, gente, é total, a gente ama comer sal. E os prejuízos, é claro, eles estão aí, hipertensão arterial. Só que não existe só doença causada por falta de sal, por falta de sal esmeralda, não, né, não dê? Claro. Tem muito mais doenças. E nós também trabalhamos doenças relacionadas aos carboidratos, carinhosamente chamados de... Açúcares. Você é um doce, beleza? Ah, eu sou um doce. Toma cuidado, porque nem todo carboidrato é... Doce. Doce, é verdade. Portanto. Mas enfim, pode aparecer em prova como sinônimo, né, de carboidrato, a palavra açúcares. E aí, só uma dica rápida, galera, geralmente açúcar termina com o sufixo ósio. Por exemplo, glicose, frutose, saccharose, fimose. Não, fimose. Então, fimose não, Denise, fimose é outra coisa. Filariose. Não. Isso é doença. É, então, gente. É nada. Enfim. Lariose é lefatia. Geralmente termina em ósio, mas toma cuidado. Nem tudo que termina em ósio é carboidrato. Tá bom. A dica, a principal doença que nós estudamos, intolerância à lactose. Galera, o que é intolerância à lactose? É um problema diretamente na lactose, Leia? É. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Gente, presta atenção. O indivíduo que tem intolerância à lactose é porque ele tem problema na produção ou produz pouca lactase. E aí, Denise, tudo que termina em ósio na biologia é o quê? Tem de ação de enzimas. É, exatamente. Tem de ação de enzimas que são proteínas especiais que vão auxiliar nas reações químicas no nosso corpo. Então, galera, lembra, para a lactose ser absorvida, ela precisa ser quebrada. O indivíduo com intolerância à lactose, ele não quebra porque não tem a lactase. Então, o problema dele está aqui e, uma vez que ele não quebra, isso se acumula. E aí, geralmente, o desfecho disso é aumento de lactose lá no intestino grosso, que tem o quê? De micro-organismos que vão começar a fermentar essa lactose que está lá. E isso vai gerar gases. Isso vai gerar ácido. É verdade. E isso vai reter água. E aí, um dia, a pessoa vai colocar isso tudo para fora. Gases. Desculpa. De uma forma de choro, cara. Vai ter eliminação de ácido também. Verdade. Né? Nas fezes. Sim. Fezes ácidas. Exatamente. E ainda, se tem retenção de líquido, o que a pessoa vai ter também? Michaça, né? Vai ficar michaada. Ela é muito... Um quadro de... Cagareira, quadro. De ar. É, gente. É aquele famoso mijar pela bunda. Mas tudo bem, né, Dê? Tá tudo certo. Essa é a intolerância à lactose. A principal doença associada aos carboidratos que nós estudamos. Mas tem mais doenças, né? Tem. Hoje em dia, só reforçando. Então, é bom a gente não confundir intolerância à lactose com alergia a leite. É verdade. É verdade. A intolerância à lactose, como o Gustavo falou, é um problema da lactase. Alergia ao leite é porque o leite de vaca, principalmente, tem uma proteína chamada caseína. E muitas pessoas têm alergia a essa proteína do leite. E aí, a pessoa dá aquela reação alérgica que ela empola, fica coçando, às vezes até enderma de glote, que começa a fechar aqui e a pessoa tem um quadro de asfixia. Então, é diferente. A intolerância à lactose é uma coisa e a alergia ao leite é outra. Pronto? Agora, gente, igual o Gustavo estava falando, os carboidratos, em geral, também conhecidos como açúcares, um carboidrato muito comum que está dentro do grupo dos monossacarídeos é a glicose. O objetivo. E quem não gosta de açúcar? Açúcar agrada o paladar de todo mundo. Fonte primária, né? Fonte preferencial. O nosso corpo é louco na glicose. Ele é tragadão. Ele ama. Ele ama. Então, o nosso corpo, o tempo todo, pede açúcar. Você já deve ter passado por essa experiência. Você diz, nossa, que vontade de comer uma coisa doce. Às vezes, a gente pensa aí. Todo dia. Às vezes, depois dá o almoço, quer comer um treco doce. E aí, é o seu organismo pedindo açúcar, açúcar, açúcar. E o excesso de açúcar, ele leva a problemas dramáticos. Como, por exemplo, ó, Gustavo, açúcar tem valor calórico? É. Tem. É. Tem quilocalorias. Tem quilocalorias. Então, o excesso de açúcar implica num excesso de quilocaloria. E o que o nosso corpo vai fazer? Transformar esse excesso de gordura. Ótimo. Esse excesso. Esse excesso de açúcar em gordura. E aí, vai aumentar o peso da pessoa. A pessoa entra num quadro de sobrepeso. E desenvolve, muitas vezes, um quadro de diabetes. É verdade. Né? Sim. E aí, gente, quando a gente fala de diabetes, a gente costuma escutar diabetes tipo 1, tipo 2, só pra contextualizar. Diabetes tipo 1 é aquela que a pessoa não tem insulina. Ou se ela tem, é muito pouco. Então, o que ela tem que fazer? Injetar a insulina. Exatamente. É o caso mais comum, né? Que a gente conhece, que são as pessoas que injetam a insulina pra não desenvolver os sintomas, né? Da doença. Isso. E a diabetes tipo 2 é aquela que as pessoas falam que são pessoas resistentes à insulina. Né? Então, o que que quer dizer resistente? A pessoa produz a insulina, mas a insulina nela não funciona. E essa tipo 2 é a que está mais relacionada com o sobrepeso e obesidade. A diabetes tipo 2. É, porque aí o excesso de açúcar, ele é convertido em gordura e aí... Isso. Favorento, diabetes tipo 2. Sim, isso aí. E aí, do olho. Agora olha só, oxidado. Sim. Então, eu trouxe aqui mais algumas coisas pra gente alugar. Não, você tá fantástico aí, olha. Fala do Rio. Ah, eu gosto. Bota ou não gosto? Dá demais. Um geladinho. Nossa. Será que dá? Não, não dá nada. Deixa eu ensinar uma coisa, que é muito difícil. Tá bom. Quantos saquinhos desse aqui de açúcar, desse aqui, você acha que tem uma lata dessa? Ah, eu acho que... Quantos saquinhos? Uns dois. Dois? Dois. Quantos saquinhos desse aqui tem nessa lata? Sabe quantos, Gustavo? Não. São quantos saquinhos? Fala comigo, gente. Gente, eu acho que é dois. 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 Você acha que tem dentro dessa lata? São desse aqui, hein? Não, essa daí eu... Tá valendo já? Então, olha, deixa eu te perguntar. Dá uma olhada aqui, ó. Quantos saquinhos desse aqui tem nessa lata de Pocahona? Chuta aí e me fala, que eu já te conto quantos saquinhos desse aqui que tem. Vai falar, né? Deixa eu ver se o que é tão bom. Não tem jeito que for. Dois, 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 dois. Segura aqui, Gustavo. Tá bom. Sabe quantos? Eu vou pegar quantos e colocar aqui na minha mão. Vai segurar dentro, sabe? Não, gente. Não é possível, gente. Não. Vinte? Não. Vinte, cinco, cinquenta. Olha aí. Trinta. Não, eu tô muito longe, então. Ó, Gustavo. É isso aqui, ó. Ah, não. É isso aqui. É tudo isso? Sete saquinhos. Olha aí. Sete saquinhos. Tem uma lá. Tem uma lá. Bem, se eu beber uma por dia? Gustavo, vou perguntar. Se você beber uma latinha dessa por dia, em uma semana, em uma semana, sabe quanto você vai ter isso aqui ingerido? Quer ver? Segura aqui. Gente, beber uma dessa por dia não é muita coisa, não. Ó, gente, se o Gustavo tomar uma lata dessa aqui por dia, em uma semana, ou seja, em sete dias, ele vai ter ingerido um copo desse de açúcar. Exatamente esse copo aqui, ó. Vou até chegar lá. É fantástico. Olha ali. Esse copo, montado de açúcar. Isso quer dizer duzentos e cinquenta gramas de açúcar que vai ter ingerido. Esse copo aqui, ó. Só isso que eu te falo. Ó, Gustavo. E se você tomar uma dessa por mês, sabe quantos copos desse? Cinco copos desse de açúcar por dia. Meu Deus. Ó, por geral, no mês. Meu Deus, é muito assunto. Ó, um desse por dia, em um mês, você ingere cinco copos desse aqui de açúcar. Ó, gente, sério mesmo, esse aqui é pra gente refletir e um só insatisfato. Ó, eu só vou falar um negócio pra vocês. Tô mudando os meus padrões de alimentação logo hoje. Tá, peraí, sabe? Não, tem mais açúcar. Tem mais. Ah, não. Qual é o quê? Amo. Então, esse aqui é o quê? Esse suco todo. Esse suco. Tá bom. Nessa garrafa. Tá. Hoje o povo sabe, não é suco? É suco. Suco não faz bem com a saúde? Eu gosto. É natural. Suco é natural. Suco é natural. É eu que eu tomo mais café. Olha, não. Que esse aqui é da câncer, mas esse é bom passar. Esse eu gosto. Esse aqui eu tomo todo. Deixa eu te contar. Nossa, você tem noção. Você quer? Sabe quantos de açúcar tem aí? Comparar com o copo desse aqui? Até mais ou menos aqui. Esse aqui é de açúcar. Só tem açúcar aqui dentro? Só tem açúcar aí dentro. Interessante, né? Então é bom a gente parar e refletir a quantidade de açúcar que a gente ingere sem perceber. E depois a gente fala assim, anconado de açúcar. Mas enxatada de refrigerante e enxatada de suco. Só isso que eu te falo. Chega de açúcar. Eu estava achando que a parte mais melancólica da aula ia começar agora. Que a gente ia falar de gordura, de lipídio. Você já acabou com tudo aqui no açúcar. Tem nada de doce mais. Tem nada. Gente, prestem atenção nas doenças associadas aos carboidratos. Mas vem com a gente aqui agora para as doenças ligadas aos lipídios. Gente, que o excesso de gordura é prejudicial à saúde, todos nós sabemos. Mas agora, uma informação mais específica, direcionada, que pode aparecer para vocês, é principalmente essa daqui, ó. Em uma escala de morte. Lembrando que todas são gorduras importantes. Principalmente a insaturada. Mas em uma escala de morte, qual seria o grau ali, né, de pericolosidade e de prejuízo para o nosso organismo? Começa aqui. A menos problemática é a gordura insaturada. Os óleos, né, basicamente. Principalmente, né, quando a gente pensa no azeite, né, nem todos os tipos de óleos. Né, é um azeite. E depois tem a gordura saturada e a gordura trans. Isso, isso. Então, gente, o que é essa gordura insaturada? Na verdade, são gorduras que têm ligação dupla, mas isso aí a gente deixa lá para a química. E a gordura poliinsaturada é aquela gordura que a gente chama de gordura boa. Que aí, igual o que você já falou, o azeite, os ômega 3, certo? Daquelas que a gente conta em óleo de peixe, que a gente escuta muito, falando que tem na sardinha. Que a gordura é boa. Gente, mas presta atenção. Quando eu falo que a gordura é boa, isso não quer dizer que você tem que pegar um litro de azeite e tomar de uma vez só. Tem gente que escuta assim, olha, faz só na televisão que o azeite é bom. Aí a pessoa pega uma pizza, joga um litro de azeite, aí a pessoa olha lá, tá só a linguiça boiando no azeite. Isso aí não resolve, não. Pelo amor de Deus. Sabe quanto de azeite você pode comer no máximo que você está por dia? Ah, Denise, eu não vou mais chutar nada, porque eu estou perdendo tudo. Duas colheres de sopa. Só isso? É, isso aí você tem a quantidade ideal. Passou disso, onde é que está o problema? Se você passa disso, gente, o problema é que gordura é muito calórica. Gordura? Um grama de gordura? Um grama de gordura? Você tem noção? Ela tem aí, em média, 10 quilocalorias. Um grama tem 10 quilocalorias. Um grama de açúcar tem 4 quilocalorias. Então, com certeza, a gordura é muito mais calórica. Então, mesmo que seja gordura boa, se você comer demais, vai ter sobrepeso e obesidade. E aí, depois a gente vai para a gordura saturada. E essa gordura aqui, normalmente, são as gorduras de origem animal. E aí, quem está aqui dentro? Peacom. É a capa de gordura da picanha. Está aqui também. Sabe o que mais está aqui também? É... É... Manteiga. Essas coisas. Essas coisas que é a gordura dos animais, a gordura saturada. Essa gordura aqui também, ela entra numa escala mais ou menos, vamos dizer assim, intermediária. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai entender porquê. Porque esse aqui vai estar relacionado com o que o Gustavo já te explica, que é aquele strep de HDL e LDL. Mas a gordura saturada é aquela gordura, normalmente, de origem animal. E gordura trans? Oh, gente. A gordura trans é a gordura industrializada. Ela é uma gordura hidrogenada. Também chamada de gordura vegetal. E o que que tem de problema nessa gordura trans? Gente, como ela é uma gordura industrializada, não existe decompositor para gordura trans. E como não tem decompositor, a partir do momento que eu pego a gordura trans e adiciono nos alimentos, sabe o que é igual eu desço? Aumenta o prazo de validade ali. Vai ou vai aumentar o prazo de validade, porque ele não vai entrar em decomposição. Então, as indústrias usam muito gordura trans, porque ela ajuda no aumento da validade dos alimentos. E onde a gente vai botar gordura... Oh, não. Embolei. Que rosa. Onde nós vamos botar gordura trans? Sabe onde? Aonde. Biscoito recheado, pipoca de micro-ondas, chips, sabe o que é mais? Sorvete, chocolate, panetone, chocotone. Aquela gordura da val que nunca joga fora. Exatamente. E assim sucessivamente. É verdade. Dê, o fato é que as gorduras, como você disse, em demasiadas proporções, elas vão, de alguma forma, causar um prejuízo. Como você mesmo destacou, uma coisa que é muito importante que a gente entenda, galera, é quando a gente fala de gordura, a gente fala de como que essa gordura vai ser transportada na nossa circulação sorvinda. Lembra? Lipídio apolar. Então, ele precisa ser transportado por algum veículo. E aí entram as chamadas lipoproteínas, transportadores de lipídios. E a gente precisa conhecer dois tipos. Uma que é a ruim e a outra que é a boa. O que que define se um é ruim e a outra boa? A Denise vai falar daqui a pouquinho pra vocês. Mas nesse momento eu preciso que vocês identifiquem. Galera, essa daqui é representando uma lipoproteína. A parte proteica pelas bolinhas e a parte lipídica. Desculpa. A parte proteica pela parte roxinha e a parte lipídica pelas bolinhas vermelhas. Observe. Essa daqui tem uma quantidade maior de lipídio comparado a essa. Então, ó, essa é a prejudicial, a famosa LDR. Uma vez uma aluna peda nova me enviou pra mim e falou assim, Pessoa, essa daqui é a ruim porque tá lotado de lipídio? Certo. Se ajudar na hora de guardar, vale a pena. Agora, o que é mais utilizado pelos professores pra guardar isso daqui é LDR é a lipoproteína ruim, porque a Denise daqui a pouquinho vai mostrar pra vocês que quando o cara tá com excesso disso daqui, ó, logo Deus leva. E aí, gente, se Deus logo vai levar, é melhor você se preocupar. Agora, essa daqui, ela é a chamada HBL. É a lipoproteína boa. E a gente vai entender por que que essa é a ruim, por que que essa é a boa. Denise, vem pra cá. Só desculpa agora, então olha só, gente. Essa aqui, como é que é mesmo? Essa aqui a gente vai chamar de ruim. Mas detalhe, eu vou colocar entre aspas, porque lembrando que isso aqui não é um colesterol. A gente chama de colesterol bom e colesterol ruim. É só um carrinho de colesterol. E o HBL, a gente vai chamar de bom colesterol. Mais uma vez, entre aspas, porque ele não é um colesterol. É só um carrinho de colesterol. E aonde que tá o detalhe? Gente, o colesterol, ele circula entre o nosso sangue e entre o nosso fígado. Então, ele fica circulando o sangue ou então no fígado. Então, ele pode seguir esse caminho. Caminho fígado e caminho sangue. Quem circula fígado e sangue? Colesterol. Amor? Tem alguém que faz esse caminho e tem outro alguém que faz esse caminho. Aí acompanha aqui o momento, gente. Colesterol. Pensa bem. Se ele sai do fígado e vai para o sangue, nesse caminho, fígado, sangue, fígado, sangue, fígado, sangue. Então, o que tá aumentando gordura no sangue? Isso é bom ou ruim? Pés. Isso é ruim. Aumentar gordura no sangue é ruim. Porque qual que é a tendência? A aterosclerose. Aumentar gordura no sangue favorece o nutrimento de veias e artérias. Então, qual dos dois é o cara que transporta do fígado para o sangue? É a ideia. É a ideia. Por isso ele chama de ruim. Então, esse cara aqui é o R, né? Fechou? E agora o cara que faz o processo inverso. Tira do sangue e bota no fígado. Tira do sangue e bota no fígado. Então, ele não tá tirando do sangue. Ele tá diminuindo gordura do sangue. Então, ele tem uma ação desentupidora de veias e artérias. Então, ele é conhecido como bom colesterol. E quem faz isso, faz é o nosso amigo HDL. Doido. Doido. E a história calculando, volta aqui comigo. Gente, gordura poliinsaturada, que é o azeite, né? Os ômega da vida. Em dosagens ideais, sabe o que ele causa? Ele aumenta HDL. Então, você me fala, é bom ou ruim? É muito bom. Bom, como é que você tá? Porque ele vai aumentar aquele camarada que é bom. E a gordura saturada, que é aquela de origem animal. Gente, essa aqui, quando passa da dosagem ideal, sabe o que ela pode aumentar? Ela pode aumentar o LDL. Então, gente, pra quem gosta de churrasco, bacon, torresmo, olha a gordura saturada aí. Aumentando o LDL. E aí, a gordura trans, que é a gordura hidrogenada, que é a gordura vegetal, que a gente acabou de falar, que é a gordura industrializada. Em excesso, sabe o que ela pode causar? Ela aumenta. Sabe quem? O LDL. E ela diminui, sabe quem? O HDL. Então, vem comigo, gente. Olha o que a gordura trans faz. Ela aumenta o cara que toque e ela diminui o cara que desentope. Então, isso não é um suicídio ao quadrado. Fica a dica. Tira isso da vida. Dessa vida. Só isso que eu te falo. Doido. Doido. Isso mesmo. Dê, você não trouxe nada pra exemplificar aí um pouquinho de gordura, de gordura, de beleza. Não, essa bolsinha sua aí tá fazendo sucesso. Roupa. Ah não, você trouxe um refrigerante. Isso. E arroz. Aham. O Gustavo, isso aqui, eu disse que ela não é cara de recreio. Cara de recreio. Então, gente, o que a gente sabe? Olha, deixa eu só pegar um pó roguinho de novo. Olha só. Ô, Gustavo. E pergunto pra você e pros meninos de novo. Gente, quantos gramas de gordura você acha que tem nesse pacotinho? Quantos gramas, Gustavo? Se eu pegar tudo aqui, porque tem batata, gordura, sal, quantos gramas eu tenho aqui de gordura? Me fala quantos gramas de gordura você acha que tem nesse pacotinho? Gente, essa daí eu não vou chutar salzinho não. Me ajuda aí, gente. Quantos vocês acham que tem de gordura nesse pacotinho aqui? Não, 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 não. Quantos gramas você acha que tem de gordura nesse pacotinho aqui? Ajuda aí, gente. Ajuda aí. Não, não me ajuda nada, Gustavo. Não, não me ajuda nada, Gustavo. Não, não me ajuda nada, Gustavo. Quanto? 5 gramas. 5 gramas. Vai, continua. Quero mais. 10 gramas. 10 gramas. 10 horas, fala 10. 27 gramas. Não é que precisão, mas 200 gramas. Nem 200 gramas tem no pacotinho. 15 gramas, 7 gramas. 50 gramas. Tem que fazer gramas de macotinho? Tem 57 gramas. Só tem gordura aqui e aqui. Tem 57 gramas aqui. Pô, gente. Sabe quantos gramas tem aqui de gordura? Aproximadamente 30 por cento, que corresponde a um terço disso daqui, mais ou menos. Mas é mais caro da gente aí. 20 gramas. Praticamente 20 gramas disso aqui. Um terço disso aqui é gordura. E olha aí o que você está comendo. Hum, de novo. Cara, a gente vai ver. E a gente vai acabar aqui, ó. Biscoito recheado. Todo mundo gosta desse, Denise. Não vai acabar com a nossa infância. Biscoito recheado. Não, esse é bom. Pô, que sabe, não vou ter que falar. Não. Nós vamos aqui para destruir os alimentos mesmo. Não é não? Não. Quando a gente fala desse biscoito aqui, ó. Gente, pensa nesse volume. Até aqui. Metadinha, metadinha. 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 É que eu estou gostando de escrever aqui, ó. Metadinha. Mistura aqui, ó. Sabe aqui? Essa metade representa açúcar e gordura. Metade do pacote de biscoito recheado é açúcar e gordura. Então já está morrendo, está morrendo. E aí, fica a dica, né? Você vai segurando. Biscoito recheado. Coca-Cola. Ruffles. Suco. É ou não é piquenique isso aqui agora? Expulsão. Cada discussão. Não, eu dei. Porque a expulsão já leva a lanche. Então, fica a dica aí, gente. Então, controlar a alimentação é essencial para a gente minimizar. Minimizar hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, entupimento de veias e artérias com gordura. Aqui, ó. Pensando aqui nas artérias cleroses. E aí, o que cabe a nós? Cuidar da nossa saúde e da saúde daqueles que estão próximos da gente. Então, sempre controlar a alimentação. Vale a pena. Apesar que comer é o melhor, sabe? É a melhor coisa do mundo. Então, ó gente, terminando, a gente só queria rapidamente dar um tchauzinho para vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Acompanhem as próximas lives, acompanhem as próximas orientações. Para a galera especificamente da primeira série, que a gente está vendo, só os comentários se ouvindo. É, eu não te lembro, eu não vou falar de geral. Tudo bem. Tá, ó. É, para a galera especificamente da primeira série, por favor, sigam o planejamento. Está lá no site, a gente orientou tudo direitinho para vocês. Os demais segmentos também está vindo orientação aí. As orientações já estão sendo dadas. É isso aí. Como disse muito, Bruno, Felipe, né? Não tem como não ser tal. É, ó. É tudo nosso e nada deles. Gente, foi um prazerão estar aqui com vocês. Um menino maravilhoso. Crows é nóis. Tá, tá. E a gente se encontra pelo fundo. Falando ao 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 fundo.